E aí pessoal, sejam bem-vindos ao último episódio de Persona 4. Já faz um longo tempo, foi uma longa jornada e eu sei que vocês esperaram muito até esse momento. No episódio anterior nós começamos o jogo e conhecemos alguns dos personagens e... Eu me ajantei um pouco, explorei um pouco do jogo, eu... Eu upei um pouquinho, não se preocupem, nada que vocês perderam de história era relevante. O que importa é que nós estamos aqui, no último andar da dungeon, prontos para enfrentarmos o último boss, Izanami. A espera foi tanta, eu não aguento mais um segundo sequer. Está na hora de salvarmos o mundo. Rissei, cala a boca! Vamos seguir. Congratulation por fazer o momento este ano. Muito obrigada, minha senhora rude, dada do excesso! Você entregou a certos indivíduos o poder de entrar nas TVs, e, finalmente... Nós vamos continuar a viver em nosso mundo com todos outros. É por isso. E o cara do posto de gasolina foi embora. Mano, está com medo. O que? Change, é enorme! Vamos, você sabe que estamos passando muito pior do que essa coisa. Isso é apenas o envio que o nosso líder merece. Ok, é hora de fazer a finalidade. O conhecimento da verdade não é tudo. Beleza, vamos lá. Jumping número 2 versão piorada. Cala a boca, Velma. Cala a boca também, demônio... Deus, sei lá. E aqui estamos nós, senhoras e senhores. Contra o boss final de Persona 4. Izanami, o cara do posto de gasolina. Mas que plot twist. Eu estou com todas as minhas Personas aqui prontas para o ataque. E desses aqui, quem eu vou usar de fato, provavelmente, se a coisa ficar feia, vai ser o Yoshitsune, Trumpeteer e o Melka Zerek. Se a coisa ficar feia. Se não, eu vou só spamar o Yoshitsune. Porque é uma técnica muito difícil, então vocês vão ter que seguir passo a passo do que eu vou fazer aqui. Tá legal? O Trumpeteer não tem o debilitente. Droga, eu esqueci completamente disso. Eu upei a minha conta inteira de Personas para o nível 99. Mas como eu pude me esquecer que o meu Trumpeteer não tinha debilitente? Eita, o meu nome mudou para James. Foi muita coincidência isso, não é? Eu sei. Bom... Tudo bem, não tem problema. Nós só vamos continuar dando um pouco de dano nesse cara e... Assim que for a nossa vez não, nós vamos trocar pro Yoshitsune. A minha técnica do Trumpeteer já era. Ainda assim, eu vou dar dano pra caramba com ele, eu espero. Oh shit! Essa não! Estamos por um 3! Mas por sorte, nós temos o poder do protagonismo conosco. Então... Ah, essa batalha está tão difícil. Eu tenho que usar o Heat Riser. Meu Deus, eu já estou com um ataque super aumentado aqui. Eu não sei se isso era muito necessário. Mas aumentou outros status. Então por mim está de boa. Uma guarda do Yosuke. Que definitivamente não foi uma cópia do Yosuke. Eu sei, Persona 5 veio muito antes de Persona 4. Então... Cara, que... Eu odeio isso. Eu detesto como esse jogo funciona e copia os outros jogos. Ah, eu estou derrotando você com such feeble strength. Você vai usar a me do... Ah, eu tenho uma péssima notícia pra você. Eu vou simplesmente desviar disso. Porque eu sou simplesmente o protagonista. Basicamente isso. Agora... Só pra aumentar mais ainda o meu protagonismo, eu vou dar power charge. E cara... Nossa, isso vai doer muito. James, agora você está charging up. Ai, cara... Eu... Eu mudei o meu nome, tá? Eu quero que vocês saibam... Pra vocês não pensarem que eu estou fugindo do roleplay. Eu mudei o meu nome pra James. É... É super normal mudar no meio do jogo, sabe? Acontece o tempo inteiro. O jogo me deu essa opção, então... A boca... Por que, cara? Por que você tinha que ser o cara do posto? Eu gostava tanto dele. Ele era o meu melhor amigo. No primeiro episódio, quando conhecemos ele, eu achei... Você... Vai ser o meu melhor amigo. Mas, agora sim. Senhoras e senhores, tirem as crianças de sala. Pois isso daqui... Não vai ser legal pra elas. Nem pra menores de idade. É bom... Isso funcionar. A skill mais forte do jogo. Hasseltobi! Nossa, cara. Isso doeu muito e... O dano que eu dei não estava no gibi. Meu Deus. Quero dano agora do Yosuke, hein? É... Vai dar muito dano, mas... Vai ser um bom dano no boss final. Digo... Essa é a luta final, gente. Talvez... Não nesse momento de fato, mas... É basicamente assim que termina Persona 4. É... É um jogo muito complexo. Eu sei. Estamos a menos de uma hora de terminar o jogo super aclamado. E eu mesmo digo que ele é o melhor jogo de todos já feito pela Atos. Eu não sei como alguém pode odiar um jogo com uma boss fight tão intensa quanto essa. Olha só, cara. Foi por muito pouco. Ainda bem que eu tenho invasão aumentada e... Sou o protagonista. Agora HitRiser de novo. Só pra... Só pra ter... Eu acho que eu nem preciso, na real. Eu vou usar o Hasseltobi e ver quantas vezes eu não vou dar sem o charge. Vamos ver. É... Ok. Talvez eu precisasse. Mas... No fim das contas, os meus companheiros de equipe vão dar um jeito nela. Assim eu espero. Porque... Bom... Vocês são muito fortes, não é? Olha só. Conseguimos. E agora, a partir daí, eu não posso controlar eles nesse... Nesse jogo mais. Não, não é. Eu vou fazer isso, literalmente, daqui a alguns minutos. Mas agora, no momento, eu não posso fazer nada. Então, eu só tenho que dar block ou desviar. Porque é simplesmente ridículo esse jogo. Então, eu vou entrar em modo de... Eu não sei se eu consigo, na real, botar eles pra modo de guarda. Ahn... Eu vou colocar Hill Support. É o mais próximo que eu consigo imaginar. Não sei se eles vão entrar... Eles não vão entrar em modo de guarda. Eles são NPCs burros. Então... Só eu vou entrar em modo de guarda. Eu vou ficar dando ataques estúpidos. E quando for a vez deles se curarem, se for necessário... Ahn... E o que provavelmente vai curar eles. Então... É... Vamos apenas entrar em modo de guarda o tempo inteiro. Não temos que fazer absolutamente nada. Só deixar os turnos passarem. Porque, como eu disse... Essa é a boss fight mais difícil de todos os jogos de Persona, senhoras e senhores. Esse daqui deve ser o boss mais tremido por todos os gamers aí fora. Izanami. O maior boss da história dos videogames. Eu sei. Eu tô dizendo isso porque eu tenho total convicção. Então... Mais uma vez... Nossa, foi difícil entrar em modo de guarda agora. Realmente eu... Ah... Passou pouco, cara. Olha só. Todo mundo com pouca vida. Eu, principalmente... Muito obrigado pelo Rio e o Kiko. Eu realmente tava precisando dele. Agora ela vai usar o Mind Charge. Essa não. Isso vai doer daqui a três turnos. Tudo bem. Mais uma hora de guarda aí. A esse ritmo... Será impossível derrotar a Izanami? Você se lembra do que o Igor e a Margaret lhe disseram pra você? Isso é um cristal de poder... Que você tem nurturado através da sua jornada. Uma pedra que começa a desmascarar a verdadeira forma de Izanami. Definitivamente não estou vendo coisas Com o poder desta pedra Ai meu Deus Olha só para esses efeitos Especiais Cara Isso é tão épico Essa não Será que Ai meu Deus Você Você Tá muito magra Dane-se o Enem Ele não vai garantir o nosso futuro Eu vou literalmente Spamar a Hasseltobe em você Até você cair E ai eu quero ver você dizer que eu não posso se derrotar só com força Tá bom Ok Senhoras e senhores Meninos e meninas Baixinhos de todo o mundo Essa é a verdadeira forma de Zanami Agora É que a batalha final realmente vai começar Ele é feio que dói Mas nós vamos lutar de qualquer jeito Usando Hit Riser no protagonista Só Para dar mais dano Eu não sei se isso realmente vai dar mais dano Porque eu já estava com muito dano aumentado Então É esse jogo é confuso Ele não faz o menor sentido Bom O Yosuke já deu muito dano Será que o Kiko também vai dar? É Esse boss parece que tem menos armadura E mais vida Provavelmente Do que o anterior É Ela com certeza não daria dano A Velma é muito fraca Ela só sabe estudar Mas agora A diferença desse boss Para a forma anterior É que ele tem dois turnos Então É Essa é a maior diferença no caso E tem mais skill sets Então Temos que tomar cuidado Mas de novo Esse jogo é Muito Muito mais difícil Do que Dark Souls Bloodborne E Se é louco Tio juntos É Se é louco Não É Sekiro Esse jogo No japonês Todos esses jogos juntos Não chegou aos pés Dessa boss fight Então Nós temos que tomar muito cuidado Porque Embora pareça que eu estou Me dando muito bem aqui O jogo travou Eu não acredito Holy shit Aguentem firme aí Pessoal Eu sei Ela dá muito dano Ai droga Eu tenho 585 de HP Eu acho que eu aguento Bastante do dano dela Não é Oh shit Não Tô com 499 Eu perdi quase Mais de 100 de HP Isso é tipo Um sexto do meu HP Ai eu não acredito Cara Eu tô numa péssima situação aqui Eu espero que o Hasseltobi Ok Ainda assim Não foi muito dano Foi só um quarto do HP dela E isso custou muito meu Tipo Dois turnos Ai Isso não é muito bom E o Kiko Por favor Me cure Cara Eu preciso muito Estar full health Ok Agora sim Estou totalmente seguro Ou melhor Não Porque esse boss É o mais difícil De todos os games Atuais De tecnologia Ah Cara O meu computador Nem aguenta tanta graciosidade Tá muito lerdo o jogo Calma aí Eu vou Eu vou Eu vou aumentar um pouquinho A velocidade Oxe Ah Vou botar ela toda aqui Ok Calma Aqui Ah Eu vou tentar aumentar um pouquinho A velocidade do jogo Assim Ok Velocidade Aplicar Ok Agora sim Tá na velocidade Padrão Não tá É Agora sim Deve estar melhor Pelo menos assim Acaba mais rápido o jogo Digo Pelo menos assim Vocês aproveitam o jogo melhor Com as peças melhores Uhul Ah Tá legal Agora eu tenho que usar de novo HitRiser em mim E depois o Charge Eu não sei se realmente preciso Cara O Raço Tobe aqui Deve dar conta de dano É Dá baixo dano Tudo bem Então Melhor dar pelo menos o Charge em mim Que eu vou dar bastante dano Eu já tenho bastante botas de ataque também Então pra que que eu vou dar o Raço Tobe Aliás O Raço Vamos só aguentar o máximo possível Porque esse boss Dá um dano Que não tá no GB Minha nossa E o Kiko quase foi pro Brejo Levanta amiga E o Medeira Han agora Essa habilidade Ela não é muito forte Ela só cura todo mundo Full health A música A música do jogo parou Nossa Esse jogo é muito bom Cara Ok O Yosukei não tá numa boa situação Ele tá quase Desistindo de jogar Eu acho que ele Ele não tava muito feliz Agora sim Ele levantou Ele devia tá descansando um pouco mais Eu acho que esse é o momento Que nós vamos derrotar O boss final de Persona 4 Senhoras e senhores Como assim? Não Essa não Essa habilidade Yosukei não Eu não esperava que você fosse fazer isso Essa não Isso é tão ruim E o Yosukei é você Você não tava cansada Até um segundo atrás Cara Que disposição Pra levantar E se matar por mim Isso é mal Cara Só tem eu e a Velma Aqui agora Será que eu vou ser capaz De derrotá-lo Ai Seu bicho mal Boa Velma Deu um short nela Essa não Agora é a minha vez Velma Até você Essa não É o meu fim Agora não é Por favor Acaba logo Esse jogo Ai não É o meu fim Essa não 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 Infelizmente É game over Senhoras e senhores Eu não vou conseguir continuar a história de Persona 4 pra vocês Eu adorei Ai Eu não acredito que a história continua Você se sente de ressaca Como Como foi que isso foi acontecer Você Escuta uma voz Oi O que você está fazendo? Elizabeth Eu estou Eu preciso de óculos Calma Ah não É só você Ah Tá legal Margaret Tchau Meu Deus Ela sumiu Ela sumiu Ah não São todos os social ninks What What the fuck Vocês viram isso? Ela vai embora agora Como Tchau Garoto Eu não aguento você Meu Deus Só me dá aqui Igual todos os outros NPCs Ai Finalmente Meu Deus O que está acontecendo Com o protagonista Yuna Arukami Ele Tá recebendo O poder de todos os seus amigos Os corações aos quais você Formou um laço mais forte E se tornaram sua força Essa não É o Eu não acredito Só pode ser É o poder da amizade Tá tão quente Tudo que eu quero é legal Ventiladão Mas eu preciso manter A qualidade desse vídeo Ao mesmo nível da qualidade De Persona 4 Esse jogo é incrível Cara Nós vamos derrotar Deus Com a força De nossos amigos Do ensino médio Você não vai conseguir Me puxar Ele errou Essa não Será que foi um bug Cara Você é o pior Boss do mundo Você errou Um globo imortal Essa não Ué Como é que eu tomei 999 de dama Se eu tinha 500 e Ok A matemática Desse jogo Não tá fazendo O menor sentido Será que eu vou aguentar Cara Você não faz sentido Eu tenho um de HP E você tirou Desiste Por favor Você já tá ridículo Tem uma coisa Que eu vou pegar Com as minhas próprias mãos Mas antes Izanami Eu só tenho uma coisa A dizer Be gone Ou em português Vai se ferrar Hum Não tá pensando Meu Deus, cara, que lerdo. Pera aí. Ok, agora vai. Esse jogo é muito bom, velho. Olha esses diálogos. Olha esses efeitos. Yes! Nós derrotamos. Deus! Isso é tão épico, pessoal. Estou quase chorando. Conseguimos, cara! Finalmente. E ninguém saiu ferido. Isso é tão épico, cara. Nós somos estudantes do ensino médio. Demos uma surra em Deus. Bem, agora nós não temos regrets para amanhã. O Yosuke reprova todo ano, mas ele deu uma surra em Deus. Os amigos que você confiava, blá, 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 blá. Esse jogo é tão bom que eu nem preciso de diálogo para apreciá-lo. Ele é simplesmente uma obra-prima. Em qualquer sentido. Ah, não. Eu não quero. Pula logo para o final, por favor. Você realmente está me deixando, hein? Isso ainda não me atingiu. Não mais senpai de amanhã. Meu Deus, não chora. Minha nossa, essas lágrimas, cara. É o que você disse, cara. A real angel for. Não, não. Para de chorar. Isso é ridículo. Por favor, acaba logo. Ah, eu não sou... Obrigado. Agora, vamos acabar com o jogo. Não, não. Cala a boca. Calma aí. Eu só quero ir para a parte triste. Que é o fim do jogo. Eu quero só apreciar essa obra de arte, mas... Vamos lá. Por favor, mais rápido. Ok. Ué, esse é o Teddy? What the fuck? Ah, eu esqueci que eles não pensaram direito no roteiro desse jogo. Foi quando o Hashino, ele estava meio bêbado na época, eu acho. Ele estava com problemas familiares e tal. Aí ele fez o Teddy. Enfim, é... Sua irmã disse. Para de beber, mas... Não, vamos colocar um garoto para ser o urso. O jogo continua sendo uma obra-prima, pessoal. Não é por causa disso que a gente vai... Finalmente... Ah, não. É sério que a gente vai falar com os social links? Não. Eu não estou nem aí para vocês. Acaba logo. Por favor. Ah, finalmente. É isso. Ah, graça... Digo. Ai, que pena, cara. Eu jogo a roupa. Isso foi a melhor experiência da minha vida. Tchau, Yosuke. Tchau. Eu já esqueci teu nome. Até mais, cara. Essa maneira. Tchau, Minato. Até mais, velho. Tchau, te vejo em outro barra. Digo... Nunca mais eu quero ver você na vida, Nanako. É a única que eu não vou sentir falta. Isso é tão triste, cara. Eles estão... Ela está chorando. Eu gosto do meu rio. Eu jamais me esqueceria de você, Minato. Não reprove, pessoal. Especialmente você, Yosuke. Tem Orkut pra isso, não é? Somos web amigos. Para sempre. Compartilharei minha web amizade com vocês. Para todo o sempre, pessoal. Foi a nossa amizade que salvou um mundo. Tá bonito. O protagonista, cara. Ele tá sozinho, o 3. Isso é tão triste. Eu percebi um segundo. Bom. Senhoras e senhores. Nós terminamos. Uma obra-prima. Provavelmente a... Meu Deus! O Gatsura Gatina! Ok. Calma. Bom. Ai, meu Deus! O Shingelor! O Shingelor! O... Tá legal. Só vai faltar mais uma pessoa aí. Tá um show. Meu Deus! Olha os deuses, mano. Ok. Bom. Senhoras e senhores. Esse provavelmente foi o melhor jogo que eu já joguei em toda a minha vida. Eu... Ele é muito bom. Eu simplesmente não tenho palavras para descrever. Ele é muito bom. Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não.